Música Eu confio em Ti, Senhor Mesmo quando tudo não vai ter E a esperança fugir Eu olharei só pra Ti Acalma o meu coração Segura-me a minha mão Se me faz um vencedor Se me faz um vencedor Porque nunca se ouviu E no Brasil O Deus além de Ti Se eu aprendi a confiar O Deus do vencedor Que não falhará O Senhor O Senhor Teu amigo e bom pastor Socorro em vencedor Eu confio em Ti Eu confio em Ti, Senhor 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 Eu confio em ti, Eu oh Deus promenou e não falhará. Poxa e nada a ver, Teu abrigo e bom pastor. Soltou o fim presente, Mesmo na tristeza e dor, Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Amo meu coração, Segura minha mão, E me faz o vencedor, E me faz o vencedor. Amo meu coração, Segura minha mão, E me faz o vencedor. E me faz o vencedor, E me faz o vencedor, E me faz o vencedor, Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Jesus, Amo meu coração, Jesus, Jesus, Amo meu coração,